Vamos dar uma focada aí, minha seleção. Vamos dar uma focada aí, pô. Mas tá jogando igual boteco, pô. Parece que nós é própria aí. A gente é? Ué, do jeito que tá vogando aqui, não, morro. É isso. Mas eu acho que morre toda hora. É, morro porque não tem um time pra trocar tiro, matou. Morre porque tu vê o cara e tu quer matar todo mundo toda hora, pô. É que eu pego minhas clipadas aqui, ou sei. Tem que parar a clipada, não ganha jogo, fila do mar. Não, 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 não. Tem mais um espado chegando, beleza, vai. Aqui, moto. Acertei, um tiro. Boa. O cara tá aí do carro até um tiro, deu tiro de DHS no P.O. Boa, DHS. O mob tá saindo no suporte, o mob. O cara ainda não salvando, dá o cover. O cara ainda não salvando, dá o cover. Morri muito, morri, 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 morri. Olha, ele morri na boteca, cara. Vem pra cá, tu, pra não matar o cara e salvar o general, pô. Ele tá na merda que eu deixei, velho. E quantos que tem aí? Um só. Ah, eu não, eu acho que vai te falar. Boa. Também muito tiro lá do outro lado, também muito tiro lá do outro lado. Tem cara na direita, pô. Já pra pegar aqui já, pô. Olha o cara ali, ó. Tá agora. Tem cara na janela, janela. Toma ali do outro lado. O cara vai chamar no braço. Tá mais sim, não tá pegando. Que isso? Ventei o braço. Certei, ele tem a menina da casa. Bora pegar a bag aqui? Tá em cima, né? Tá em cima. Caiu, pulou, pulou. Foi pra lá, foi pra lá. Tem mais um chegado. Ele é só um coletinho naranja. Ah, tá me tirando ruim. Ah, eu tô vendo. Lá em cima do braço. Então, drop lá. Acho que eu vou direto no drop, hein? Tem cara aqui, mano. Ei, tropinha. Vamos ou não vamos pegar o cara? Só meia bala pra caralho. Tá aqui, ó. Tem spot? Tem visita. Ah, o cara tava na neve. Ah, o cara tava na neve. Olha, filha da calma. Pegou ele, mano. É isso, o cara amassou os dois. Ele pegou de escosta, pô. Ele me deu um tiro de óbvio e me tirou a cabeça. Bora que é nossa essa daqui. Ah, vai deixando o like aí, ó. Aqui onde? Na pedra. Na pedra. E aí, só vogar assim. Fala dele. Ei, eu tenho amplos. Abre o fogo. Não sei o que é por aí. Tô rilando, tô rilando que eu tô na merda. Abre o fogo. Abre o fogo. É, é, velho. Tem cara lá no exposta também. Tem cara lá no exposta. Tá com balada. Tem cara lá no exposta também. Eu peguei, peguei o outro, para trás, para trás Estou rilando, estou rilando, chego o Braddock Matou ele? Eu peguei o outro 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 Lá em cima, lá no braço Ali em cima tem Ali em cima tem Está vindo para cá Abre o fogo A espelha está pronta para ir É o que? Eu peguei o outro Eu peguei o outro Eu peguei o outro Eu peguei a minha atenção Estou tomando o Corse aqui Squad Corse aqui Squad passando a Bílico Luquinha Não, eu peguei Eu peguei o outro 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 Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. 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 Eu vou morrer.